Esta aí é a imagem de uma jovem que foi encaminhada para a UPA, para receber cuidados médicos. O companheiro dela, ela tem 17 anos de idade, catou um faca e foice, um facão e uma foice, e partiu para cima dessa mulher tentando matá-la. E só não conseguiu, porque vizinhos ajudaram. A tentativa de feminicídio foi na rua David Nasser, nos fundos do Vivi Xavier, uma adolescente de 17 anos, bastante machucada, e o cara preso, o autor das agressões. Foi aí uma agressão contra uma menor e o cara preso, e como andar de prisão, Daniel? No local, uma vítima, uma menina de 17 anos que estava com agressões na cabeça. Segundo a denunciante, que é a própria irmã do agressor, essa menina passou a madrugada inteira apanhando deste homem de 25 anos. Além das agressões, além das acusações que este homem está passando, por parte das testemunhas, este homem tinha ainda três mandados de prisão. Uma por receptação, dirigir sem habilitação e ainda por roubo. Este homem, se não ficar preso pelas acusações pelas quais está sendo apresentado ao delegado de plantão, ele vai ficar, pelo menos, pelos crimes que estão em aberto, conforme o mandado de prisão. Esse homem, segundo denúncias, estava se utilizando de uma foice e também de um facão. Esses dois instrumentos foram apreendidos para servir de prova. As equipes do SEAT foram acionadas para chegar até o local e conduziram a vítima até um pronto-socorro. Após ela receber essa avaliação médica, receber a alta médica, vai ser conduzida coercitivamente para a delegacia. Por quê? A vítima disse que não queria representar contra este homem, Mas, como se trata de uma ação pública incondicionada, ela tem que ser conduzida para a delegacia, juntamente com o agressor que recebeu voz de prisão. Agora, pelo que o delegado vai autuar, a gente não sabe dizer. Pode ser que se trate de agressão, de lesão corporal, de crimes previstos na Lei Maria da Penha, de violência contra a mulher, ou pode ser até mesmo uma tentativa de feminicídio. Mas, porque a mulher não quer falar, isso acaba complicando o entendimento e a avaliação por parte do delegado. Existem testemunhas que disseram que essa mulher estava sofrendo agressões, ela estava com um corte na testa, não estava falando claramente, devido à agressão, até mesmo, né? Ela estava meio tonta e isso pode ter afetado o seu raciocínio. Agora, se ela quer ou não quer representar contra este homem, da mesma forma, ela vai ter que prestar esclarecimento e este homem vai responder, pelo menos, pela agressão que foi constatada contra essa mulher. É muito importante o testemunho das vítimas, porque pode ser que essa mulher está sendo coagida, essa mulher está sendo ameaçada, pode ser que essa violência tenha se perdurado, não somente dias, mas semanas e meses. Além das agressões físicas, ela pode estar sofrendo violência psicológica e uma gama muito grande de outros crimes que são previstos na Lei Maria da Penha. Então, as pessoas têm que falar, as pessoas têm que procurar a providência da polícia e a polícia têm que ouvir. A gente se baseia, para tomar essas providências, na lei, em tudo aquilo que vai surgindo e vai colhendo como provas e essas coletas são importantes, como, por exemplo, a apreensão desses dois instrumentos, a foice e também o facão. Agora, o testemunho da mulher que ligou para a Polícia Militar também é crucial para saber que tipo de violência essa mulher estava sofrendo a noite inteira. Pode ser que essa mulher esteja sofrendo algum tipo de violência, esteja aterrorizada, amedrontada e é muito importante agora o acolhimento por parte dos órgãos públicos que devem acompanhar esse caso para assegurar a segurança dessa mulher que, porventura, deve estar sofrendo ameaças e teme pela sua vida.